Parece que vai tudo em santa paz De que serve tanta paz Ainda se fosse brava, porém competente Se atrás da bronca viesse A roupa limpa, o café quente Ou se fosse ignorante No claro e ardente, no escuro Eu lhe asseguro, não faria falta paz Mulher que não dá samba Eu não quero mais Mulher que não dá samba Eu não quero mais Parece que vai tudo em santa paz Na base do mais ou menos Um pouco mais, menos do que mais Tão regular sem reclamar Porém não satisfaz mais francamente De que serve tanta paz Ainda se fosse brava, porém competente Se atrás da bronca viesse A roupa limpa, o café quente Ou se fosse ignorante No claro e ardente, no escuro Eu lhe asseguro, não faria falta paz Mulher que não dá samba Mulher que não dá samba Eu não quero mais Mulher que não dá samba Eu não quero mais Mulher que não dá samba Eu não quero mais Vendo-te assim com os puros sinais Da falta de mim Em pleno apogeu Morrendo de tédio E o remédio sou eu Eu que estou sempre perto E só quero por certo ser seu Mas você não quer nada Desorientada, só quer apogeu Vendo-te assim com os puros sinais Da falta de mim Em pleno apogeu Morrendo de tédio E o remédio sou eu Eu que estou sempre perto E só quero por certo ser seu Mas você não quer nada Desorientada, só quer apogeu Diz que chegou onde quis Graças a Deus E o sucesso é o que deseja Estranha que amarga a boca Já não me beijar Que ardem em cegos olhos Com os seios meus Com a muita raça que tem Leve essa farsa até o fim Mas traz escrito Que grita na testa E o que deseja Que ardem em cegos olhos E o que deseja E o que deseja E o que deseja Mas você não quer nada, desorientada só quer afugir Diz que chegou onde quis, graças a Deus E o sucesso é o que deseja Estranha que amarga a boca, que já não me beija Que ardam em secos olhos, seios meus O amor da raça que tem, leva essa farsa até o fim Mas traz escrita na testa a falta de mim Mas traz escrita na testa a falta de mim Mas traz escrita na testa a falta de mim Mas traz escrita na testa a falta de mim Inveja é a moeda que o mundo tem pra pagar o bem Sabendo disso eu faço o que não sei E sigo o caminho que sempre trilhei Seguindo a força da natureza Eu perco em vantagem e ganho em grandeza Eu sei ser pobre sem raiva, só sem tristeza Inveja é a moeda que o mundo tem pra pagar o bem Sabendo disso eu faço o que não sei Sabendo disso eu faço o que não sei No dia seguinte eu faço o que não sei Não dou mais, mas sem rancor Eu sou sempre eu, seja ela o que for Não nego a mão a quem precisa Inveja é a raiva do porco contra quem precisa Os últimos do fim são os primeiros Ninguém vai longe com trinta dinheiros Ninguém vai longe com trinta dinheiros Inveja é a moeda que o mundo tem pra pagar o bem Sabendo disso eu faço o que não sei E sigo o caminho que sempre trilhei Seguindo a força da natureza Eu perco em vantagem e ganho em grandeza Eu sei ser pobre sem raiva e só sem tristeza Eu sei ser pobre sem raiva e só sem tristeza De noite A noite Eu rondo a cidade, a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares, respiro, em todos os bares, você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desiste, essa busca é inútil, eu não desisti. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, rei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando o olhar. E nesse dia, então, vai dar, na primeira edição Cena de sangue num bar da Avenida São João. Ah, se eu tivesse quem bem me quiser. Se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, rei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando o bilhar. E nesse dia, então, vai dar, na primeira edição. Cena de sangue num bar da Avenida São João. Calado eu luto, sereno e resoluto, pois, de minuto em minuto, sinto que a força se esvai. Eu me mantenho e sustento, da fibra e do pensamento. Mas, de momento em momento, a resistência descai. Respira o fundo, pois, de segundo em segundo, mais cresce o peso do mundo, Jesus Cristo sem o Pai. Resisto, porém, não sei até quando. No fim, acabo ajoelhando, mas a coragem não cai. Mas ninguém pense que não estou muito consciente E que, fundamentalmente, não existe diferença Entre morrer pela crença e ser igual a toda gente É tudo um sonho, tudo uma farsa, uma ideia Autor, ator e plateia Espero que o dano caia Pra sair batendo palmas Ou romper na maior vaia Ou dizer muito ao contrário Que espetáculo tão trouxo Nem merece comentário É tudo um sonho, tudo uma farsa, uma ideia Nem merece comentário 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 A própria maledicência esqueceu de nós Só penso em você de longe em longe Sempre a sós Você se pensa em mim, não deixa ver É um caso bem conhecido É um caso bem conhecido De amor que não deu Mas o final foi feliz Porque o destino não quis Mas o consenso venceu O rio da vida correu O rio da vida correu Deu volta a terra A caixoeira desceu Não sobe mais a serra Você sorri de olhos claros Pra quem ficou com quem é meu E eu sorri a quem diz Que o final foi feliz Mas porque o bom senso venceu O rio da vida correu Deu volta a terra A caixoeira desceu Não sobe mais a serra Você sorri de olhos claros Pra quem ficou com quem é meu E eu sorri a quem diz Que o final foi feliz Porque o bom senso venceu Que teimosia Nada nos une, tudo nos separa Só quando a vida par E o tempo se destai No momento que vai Do grito ao ouvido Ao ouvido estilhaçado É que eu paro ao teu lado E nós trocamos Vidas perdidas por horas roubadas Teima quem quer Deixa disso mulher A sorte não dá pra todos Mas não escolhe a quem falta De um lado tem maré alta Do outro praia de fora Quem não tem juízo é que chora Quem tem é que não se toca Deus sabe o dia e a hora Aperta mas não sufoca Entre o grito e o estilhaço Cabe outra vida na vida Todo mundo entre meus braços Teima assim quem quer Deixa disso mulher Que teimosia Nada nos une, tudo nos separa Só quando a vida para Ai o tempo se distrai No momento que vai Do grito ao ouvido Ao ouvido estilhaçado É que eu paro ao teu lado E nós trocamos Vidas perdidas por horas roubadas Teima quem quer Deixa disso mulher A sorte não dá pra todos Mas não escolhe a quem falta De um lado tem maré alta Do outro praia de fora Quem não tem juízo é que chora Quem tem é que não se toca Deus sabe o dia e a hora Aperta mas não sufoca Entre o grito e o estilhaço Cabe outra vida na vida Todo mundo entre meus braços Teima assim quem quer Deixa disso mulher Teima assim quem quer Deixa disso mulher Teima assim quem quer Deixa disso mulher Teima assim quem quer Maria que ninguém queria Eu resolvi reformar Levei no dentista Levei no dentista Paguei a modista Ensinei a falar Fiquei satisfeito Com o que tinha feito Serviço perfeito Trabalho de artista Mas Maria era esperta Esquecia a porta aberta E ela fez a vida E ela fez a pista E ela fez a pista O tempo passou Um dia a Maria Me procurou Seu jogo rasgou E já declarou Que apesar do progresso Que apesar do sucesso Que tinha encontrado Em seu caminho Em seu caminho Apesar da riqueza Conservava uma fraqueza Pelo meu carinho Propôs que eu voltasse Que compartilhasse De tudo que tinha Jurou-me ser minha Toda todinha Com exceção natural Eu não levei a mal Mas no mesmo momento Já recusei Seu oferecimento Orgulho eu não tenho Mas sou homem demais Pra cinquenta por cento O tempo passou Um dia a Maria Me procurou Seu jogo rasgou E já declarou Que apesar do progresso Que apesar do sucesso Que tinha encontrado Em seu caminho Apesar da riqueza Conservava uma fraqueza Pelo meu carinho Propôs que eu voltasse Que compartilhasse Que compartilhasse De tudo que tinha Jurou-me ser minha Toda todinha Com exceção natural Eu não levei a mal Mas no mesmo momento Já recusei Sem seu oferecimento Orgulho eu não tenho Mas sou homem demais Pra cinquenta por cento Com exceção natural Com exceção natural Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra No dia em que eu for me embora A colega dê meus recados Eu volto por essas horas Quero ver se foram dados Me diga ao seu Joaquim Que hoje em dia é mesmo assim Me diga pra seu Mané Que o negócio tá de pé Me diga pra seu Francisco Que não corra muito risco Me diga ao seu Visidoro Eu não rio Mas não choro Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Me diga para as Candongas Que não venham comilongas Me diga para as Branquelas Também vou pensando nelas Principalmente colega Você diga ao seu Abobra Que o que me falta na ida Na volta vai ter de sobra Eu vou devendo singela E volto Pagando na dobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Menino que foi o baque Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Me diga para as Candongas Que não venham comilongas Me diga para as Branquelas Também vou pensando nelas Principalmente colega Você diga ao seu Abobra Que o que me falta na ida Na volta vai ter de sobra Eu vou devendo singela Eu vou devendo singela E volto Pagando na dobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Já me acostumei Já não ligo Até exibo Certa naturalidade Amei Perdi Senti saudade Foi osso muito duro Arrastei Bom de pesado Hoje sou um homem mudado Faço planos de futuro Não penso mais no passado Já me acostumei Com o dia a dia Em vez de vida inteira Relógio Relógio em vez de retrato Na cabeceira Posso lhe dizer Que olho pra ela E nada sinto Posso lhe dizer Com a cara limpa Enquanto minto Posso lhe dizer Já me acostumei Já não ligo Até exibo Certa naturalidade Amei Perdi Senti saudade Foi osso muito duro Arrastei Bom de pesado Hoje sou um homem mudado Faço planos de futuro Não penso mais no passado Já me acostumei Com o dia a dia Em vez de vida inteira Relógio em vez de retrato Na cabeceira Posso lhe dizer Que olho pra ela E nada sinto Posso lhe dizer Posso lhe dizer Com a cara limpa Enquanto minto Posso lhe dizer 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 Mostra os dentes no sorriso Eu sou um que não preciso De aturar cara torta Eu peduro o chapéu atrás da porta Tanto eu fico como eu vou Dou o anel por bem perdido Se o dedo ficou Mulher, ai, ai, mulher Cada homem pra si mesmo É o maior e quer respeito Toda jeito, sem bronca Nem pulgo amarrado Mulher que se vira pro outro lado Tá convocando a suplente Mulher que não ri, não precisa dente Mulher, toma juízo Mostra os dentes no sorriso Eu sou um que não preciso De aturar cara torta Eu peduro o chapéu atrás da porta Tanto eu fico como eu vou Dou o anel por bem perdido Se o dedo ficou Mulher, ai, ai, mulher Cada homem pra si mesmo É o maior e quer respeito Toda jeito, sem bronca Nem pulgo amarrado Mulher que se vira pro outro lado Tá convocando a suplente Mulher que não ri, não precisa dente Maria é boa mulata E faz boa companhia Mas não mata nem desata Nunca sai dessa agonia Não parece ser mulata Nem parece ser Maria Me atiça que quase me mata Depois me joga água fria Por isso joguei meu galho Pro lado de Conceição No começo deu trabalho Mas logo acertei a mão Mas contaram pra Maria O lugar onde eu me espalho Maria me viu com a outra Entrou revivando o Mário É forró, rodó, rodó, na micagem É forró, rodó, na micagem Tanta onça com fome As macacas brigando por causa de homem Maria é boa mulata E faz boa companhia Mas não mata nem desata Nunca sai dessa agonia Não parece ser mulata Nem parece ser Maria Nem parece ser Maria E atiça que quase me mata Depois me joga água fria Por isso joguei meu galho Pro lado de Conceição No começo deu trabalho Mas logo acertei a mão Mas contaram pra Maria O lugar onde eu me espalho Maria me viu com a outra Entrou revivando o Mário É forró, rodó, rodó, na micagem É forró, rodó, na micagem Tanta onça com fome As macacas brigando por causa de homem Tanta onça com fome As macacas brigando por causa de homem Tanta onça com fome As macacas brigando por causa de homem Tanta onça com fome As macacas brigando por causa de homem Tanta onça que o povo é apagado.